Oi todo mundo! Gente, no Dica em Dica de hoje eu vou indicar pra vocês um CD maravilhoso, de uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, que eu sou super fã. Eu já falei sobre ela aqui no canal, foi naquela playlist travesti, onde eu listei aí algumas travestis que eu sou fã e que eu gosto das músicas. Mas a Pabllo Vittar acabou de anunçar um álbum aí e, meu Deus do céu, é um álbum maravilhoso, já ouvi algumas trocentas vezes, então quero falar um pouquinho sobre ele aqui com vocês. O álbum intitulado Vai Passar Mal, tem aí ritmos variados, dá pra perceber algumas influências aí da Pabllo, bem legais. Particularmente eu gosto de umas músicas mais dançantes, mais baladeiras, assim, ah, você gosta de balada? Não, não gosto de balada, não sou de ir, mas eu gosto de ouvir, gosto de botar aí no som, lavar um prato, barrer uma casa, é bem legal. Eu amei essa música todo dia, sério, todo dia, gente, foi a melhor música. Acho que, pode botar aí 2017, melhor música, falei isso no Ed Sheeran também, mas é muito, muito boa essa música. A música, ela diz que não espera o carnaval chegar pra ser vadia, ela é todo dia mesmo, é vadia todo dia. Isso é sensacional porque, pra alguns, pode ser uma letra obscena ou, sei lá, uma letra vulgar, mas, assim, eu enxergo muito além disso, sabe? Eu acho que sempre houve, né, esse problema da mulher ter vários ficantes ou ficar com vários caras e o termo vadia é muito pejorativo pra mulher, né? Tanto é que quando você fala, ah, o homem é vadio, você pensa logo que ele é o quê? Um homem preguiçoso, um homem, né, que não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, mas quando o termo muda pro feminino, se torna uma mulher vulgar, uma mulher, né, da vida, sei lá. Então, eu acho muito bacana, sabe, a gente desmistificar isso e essa música, eu sinto essa música, tem esse poder, sabe, de modificar isso, de desmistificar mesmo, de dizer, ah, qual é o problema de eu ficar com vários caras? O termo é vadia que usa? Só vadia, e daí? Então, eu gostei muito, creio eu, que isso até de utilidade pública essa música, porque é sensacional. Eu acho, gente, que a gente podia fazer um negócio, fora temer e entra a Vittar. Seria maravilhoso ter uma travesti aí como presidenta. Eu não sei muito bem se a Pabllo, ela se identifica como travesti ou trans, mas, assim, eu acredito que ela não vai ficar brava comigo de eu chamá-la de travesti. Então, eu acho que essa música foi sensacional, e se eu não me engano, é o próximo single dela, vai ser clipe também. Então, meu Deus do céu, eu tô aqui já roendo a unha pra ver esse clipe. Outra música que eu amei muito e me chamou muita atenção foi Indestrutível. Essa música, gente, foge um pouco aí da balada, foge um pouco aí da festa e tudo mais. Ela é uma música mais calminha, mais centrada. Me lembra muito daquelas músicas, assim, meio autoajuda da Demi Lovato, sem falar no poder aí da voz da Pabllo, que é sensacional. Então, tem uma... Gente, sério, eu ouvi a primeira vez essa música. Chorei, porque muito, muito linda a música. No final tem uma frase que ela diz assim, Se eu recebo dor, eu te devolvo amor. Eu acho que falta muito isso, sabe, na galera. Eu acho que a gente tá sempre discutindo na internet mais amor, sabe, mais paz. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de distribuir isso, a gente distribui ódio também, a gente distribui uma briga e tal. Então, o música é sensacional. Eu acho que pra Pabllo deve ter um significado muito maior por essas questões LGBTs e tal. Mas, assim, a gente pode colocar essa música em todo o contexto, sabe. Em qualquer situação, sendo a gente estando triste, a gente, sabe, estando meio depressivo, qualquer outra coisa. Acho que a gente encaixa essa música perfeitamente. Então, super recomendo essa música também. Gostei muito de Regular também, Ele é o Tal, K.O., sabe. São, sério, não tem como escolher músicas favoritas aí, porque é um álbum realmente sensacional. Foi uma grande surpresa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Dica em Dica de hoje. Procurem aí a Pabllo. Ela tem canal aqui no YouTube, tem os clips e tal. As músicas devem estar já disponíveis também nas plataformas digitais. Então, vale a pena conferir. É um trabalho muito bacana, muito bonito. Então, vamos conferir e vamos dar esse apoio aí pra ela. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. Oi, todo mundo. Gente, Nail está grávido. Grávido de trigêmeos. Gente, tem um fake do Nail por aí. Este fake é de Taubaté. Alguém muito parecido com o Nail está se fazendo passar pelo Nail. E o Liam que tatuou o olho da vovó... Quer dizer, o Liam que tatuou o olho da Cheryl no braço. Tudo isso e muito mais agora no Plantão, Viadão. Gente, que história é essa? Se a gente entra no negócio de um Twitter e vê tag, Nail de Taubaté, a gente pensa logo, Nail está grávido. Porque se tem uma coisa que a gente lembra de Taubaté, de imediato, é de gravidez. É negócio de trigêmeos. E tipo assim, como nós é direct owner, a gente já saca que tem alguma coisa, algum babado envolvido. Mas basicamente é o seguinte, aparentemente um número, suposto número aí do Nail foi vazado e aí um garoto estava se passando por ele. E aí uma galera meio que caiu nessa enrolation aí. Quer dizer, logo nós, BR, dono da estrolagem, donos das mãos, quer dizer, caíram um negócio desse, mas tudo bem, caíram. Então basicamente a tag é pra avisar os outros direct owners que tem aí, tá acontecendo aí esse negócio dessa fralcatu, fal, frau, falcatrua. Mas assim, como eu já fui pego em tantas trollagens, eu ainda vou até mais a fundo. Eu acho que também é trollagem tudo isso. Eu acho que é uma trollagem da trollagem. É que sabe aquela história? Domingo, direct owner sem fazer nada, só realmente nas votações que somos escravos, não é verdade? Então eu penso assim, ah, vamos fazer um negócio de uma tag? Bola subir um negócio aí de um babado? Vamos subir. E sobe mesmo que direct owner, direct owner consegue, sobe mesmo. Se direct owner quiser, direct owner tira até Temer. Tira Temer do poder e coloca o Naio como presidente. Direct owner consegue. Um assunto que tá meio velho já, mas assim, eu não sei o que ia comentar, é da tatuagem que o Liam fez do olho aí da Sherry. Ah, Luiz, que olho que é? Gente, é o olho daqui mesmo, esse olho mesmo, pelo amor de Deus. Vamos ter um negócio de uma postura? Vamos ter, né? Vamos ter. Nessa imagem aqui, a gente vê a foto do Liam com a Sherry. A gente, repare no olho dela aí, no olhar dela, tá? Repare nesse olhar da Sherry. E aí, o bracinho do Liam com o olhar. Ah, Luiz, você gostou? Gostar mesmo? Gostar? Não gostei. Não gostei. Mas assim, o corpo não é meu, o corpo é dele. Se ele quiser, ele tatua a grávida de talboté no braço dele. Vou falar nele, ele até postou aí foto no estúdio novamente. Quer dizer, são tantas fotos no estúdio, que se ele fizer... Porque o Sean fez isso. O Sean postou tanta foto aí do negócio do Photoshop do iluminato. Quando a gente abriu o álbum, só tinha as fotos que a gente já tinha visto. Então, Liam, peça atenção. Peça atenção. Se você for postando as fotos no Instagram, não estou dizendo que não gosto. Até gosto. Mas assim, você fica postando, quando for fazer o negócio do encarço, faz diferente. Faz diferente. Mas enfim, gente, planta um viadão assim, rapidinho.